P.W. da V.L. Uma nova história sendo feita Amanheceu, eu meto marcha, já faço pai nosso Peço que o pai me guie em todos os passos meus Somem mais um dia começando, já lavei o rosto E tô pronto pra luta, olhos já vi a maldade São várias sorosas, aqui na mente do menor Vai ter que me engolir quando ver mais ou menos Mudar de vida, conquistando tudo que sonhou Vindo diretamente lá da vila Sempre fechando o concerto, eu levo na risca a minha doutrina Maldade norte novo, nós tá barulhando Tamo quebrando essas casas de show Tô sempre com os criat do lado, fazendo dinheiro Se deita você vai te rar, não vê que não é segredo Tiro pro alto pra avisar que não chegou Para o sábado da noite Noite cai, amanhecendo mais um dia Ilumina a laje da periferia Agradeço a Deus por mais um dia de vida Peço proteção e já desço pra pista Tu a escorre no rosto De um menor sonhado que tu Aí menorz Como dizia meu mano Fel Quem disse que cê não pode voar menor Cê pode fazer o que você quiser, tá ligado Só basta você ter fé E correr atrás E não desistar jamais Desde menor